Salve rapaziada, e aí? Tamo aí hein? Mais um dia daquele jeito E eu tô aqui mano, ó, preparando Uma... Preparando não, já terminei, tá ligado? Uma arte aqui, né mano? Pra mim, né? Da loja mano, que eu tinha feito um adesivo Pra acabar a loja, sendo o que? Não, sei lá mano Tá muito a graça não, tá ligado? Porque o adesivo do meu canal eu já tenho Aí eu fiz o adesivo aqui da loja, parecido com o do canal Mas eu olhei assim, cara, aquele negócio mais simples E que ficasse mais padrão Tá ligado? Aí faz tempo que eu queria também montar um emoji Tá ligado mano? Pra minha logo, né? Da aqui da loja, pra fazer os adesivos daqui E eu tava pensando mano, pensando direitinho Aí eu comecei a juntar alguns quebra-cabeça aqui De outros, de outras artes, né? Da galera aí, né? Da área de empalhamento E mano, acabei no resultado final Do meu emoji, tá ligado? E eu achei muito top Então vocês vão ver aí agora Mas antes disso, deixa o joinha pra nós Se inscreve se você não for inscrito E eu quero agradecer aqui já O pessoal que já tá se inscrevendo aí Tá chegando novo aqui no canal Muito obrigado Sejam bem-vindos, beleza mano? Envelopamento de moto é aqui, beleza? Na verdade tem tudo um pouco aqui sobre envelopamento Mas... Só vem moto pra mim Então, né? É o conteúdo que a gente traz aqui pra vocês De moto, né? Envelopamento de moto Então, deixa eu botar aqui Tá carregando aqui Eu já mostro a vocês Qual é a arte Que eu fiz, beleza? Tá muito legal mano Muito lindo Eu vou logo adiantar a cor Vai ser, tipo, ou preto com laranja Ou branco com laranja Dependendo do... Vou fazer variado, tá ligado? Já tô até aqui com um laranja Que eu vou fazer ele em recorte Né? Ó Eu fiz uma arte Pra ficar mais fácil Né? Pra eu fazer recorte Não fui toda enfeitada não Porque pra montar depois no recorte Fica difícil Então Eu fiz ela bem simples Mas ficou bem legal Beleza? Deixa eu só Tá quase carregando aqui Vou mostrar a vocês Pronto rapaziada Essa aqui é a minha nova logo aqui Né mano? Que eu vou fazer o meu adesivo Mano Olha isso aqui Deixa eu só centralizar ele aqui Que eu ver aqui Como é que eu consigo centralizar aqui Aqui Tá bom Olha aí Top mano Everton Aí tem o nome aqui Adesivos, né mano? Uma fonte Quadradinha Bem legível Que dê pra todo mundo entender Beleza mano? Ficou topado E aqui é meu emoji Mano Olha isso Uma mãozinha, né? Daquele jeito Com o estilete na mão Mano Olha que lindo Top, né? Tem Né? Tem Vários emojis aí De envelopadores Nesse estilo aqui Mas esse meu aqui é único Tá ligado mano? Porque não tem eles com essa mãozinha E com esse tipo de estilete Então antes que o pessoal Venham dizendo aí Ah, essa arte aí De fulana De ciclano Essa arte aqui é minha Essa aqui foi eu que montei Mano Eu pesquisei antes Pra ver qual que tinha Que a galera tinha aí Né? Só se alguém fez aí Eu não sabia Mas essa daqui É eu montei Mano Beleza? Né? Porque tá ligado Tem gente que ainda fica falando É porque essa arte é minha Que foi eu que inventei E você não pode pegar Porque ela tá patenteada Então aqui é minha Então ó Ficou legal mano? Como é que vocês acharam O que vocês acharam aí? Hã? Ficou top? É Bertonezivo Botei o contorno preto Eu disse a vocês Que eu podia fazer preto ou branco Mas eu acho que eu vou fazer Do jeito que tá aqui É branco com laranja Por quê? Porque tem o contorno preto Então se botar na moto preta Vai aparecer Porque tem o preto aqui Tem o branco né? E laranja e tal É a mesma coisa aqui Na emoji aqui E se botar na moto branca Vermelho, azul Vai aparecer também Beleza mano? Então ficou muito irado Ficou muito bonito Essa aqui né? Eu já vou cortar aqui Já um bocado aqui Deixar aqui na loja Preparado Pra tomar o que quiser E já jogar na moto da galera Mano Aonde tiver essa mãozinha aqui ó É do Everto Adesivo hein mano? Eu já vou mostrar aqui a vocês né? Porque teve atualizações Mano É atualizações Na Titan 160 Então deixa eu mostrar aqui ó Como é que tá ficando O negócio tá ficando bonito mano Olha aqui a Titan Né mano? Quero que vocês vejam aí O que é que tá Faltando na Titan Né? Olha aí Mano Botei essa arte aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês melhor Aqui mais de perto Olha aí CG Beleza mano? Aí tem esse detalhezinho Cortadozinho assim ó Ficou da hora Né? Botei CG preto Fundo aqui em branco E essa parte aqui Na mesma cor Dos demais né? E botei o branco Aqui embaixo também Então tipo Meio que acompanhando Aqui a faixa Lateral aqui né mano? Ficou da hora mano Tá aí Todo mundo tá gostando Galera Tá gostando da Titan Assim hein mano? Né? Tá gostando cara Porque tem gente Que não gosta de muito Enfeite na moto né? Então o pessoal Que gosta de uma coisa Mais simples Mas não uma pegada Mais esportiva Tá gostando desse jeito aqui Então Tá aí ó A frentezinha A asinha aqui E também para a lama Detalhezinho aqui embaixo Daquele jeito Então tá legal mano Show de bola Eu ainda tô indeciso O que é que eu faço Na rabeta Se eu boto Envelopo ela De black piano De novo E boto só A faixinha aqui em cima Né? A faixinha da Titan 2019 Beleza? Ou se envelopo ela Dessa mesma cor aqui Comenta aí gente Só para eu tirar essa Essa pulga da minha orelha O que vocês preferem? Ela preta Com a faixa da 2019 Ou ela nessa cor aqui Do para lama Né? O comentário que ganhar Eu vou fazer Beleza? Eu prometo a vocês Então rapaziada Chegou para nós aqui Essa XTZ Mano 250 Beleza mano Olha que linda velho Ó 2021 Nova Mano Zerada Então o que é que a gente vai fazer nela? A gente vai botar o transparente Né? Esse é mais um Né mano Trampo de um inscrito no canal Então quero agradecer a ele Valeu mesmo né mano Por ser inscrito no canal E agora se tornar nosso cliente Então valeu mesmo Tamo junto Ok? Então vamos meter mais aí mano Nessa moto aí Vai ser Transparente E vai ter algumas partes Que ele vai querer Vai querer colocar De fosco mano Ok? Eu já expliquei a ele Que algumas partes Não funcionam muito bem Porque são Peças fosca E são ásperas Né? Então ele entendeu aí Beleza? Mas mesmo assim Sim rapaziada Ele quis colocar em algumas partes Que é fosca Né? A gente fez a parte do meio dela Né mano? Ela tem essas carenagem aí Que a gente tá botando de transparente agora Né? E tem uma parte do meio Que é encaixado nessa peça aí Ok? Que faz a... O modelo do tanque da... Da XTZ Ok? Então assim É... Não ficou Né? Assim do jeito que eu queria Né? A parte fosca Porque tava começando a se soltar Na hora que a gente tava fazendo Então expliquei aí Ele mostrei novamente Mas ele... Né? Quis deixar Ok? Ele disse... Pelo menos agora Ele já sabe Ele tá ciente Se caso sair Ele... Passa o dedo Né? Criar a bolha Passa o dedo E a bolha sai E se permanecer Ele tira Né? Mas lembrando que eu expliquei direitinho Né gente? Não pega Tá gente? Não... Não é que não pega É que o adesivo Ele pega lá na hora Mas depois ele começa Né? Criando bolhas Criando Vincos Né? Ficando com pregas E não fica legal Então não empresta Pra colocar em peça que é fosca E em moto nova Né? É... Só pega quando ela já tá bem desgastada Porque o áspero dela Ela já vai perdendo o efeito Então fica bem mais liso Né? O sol queima Né? Infelizmente Né mano? Mas se você quiser cuidar da sua moto Nessa parte Que é fosca Mano De 5 em 5 dias Aí é bom você tá Passa no silicone Tá ligado? Sempre passa no silicone Um silicone bom, né? Que... Venha permanecer Ficar mais tempo, né? Tem uns que você passa hoje Amanhã já tá Então É isso, beleza? Eu tenho que proteger com isso Não tem outro jeito Né? Um adesivo É meio complicado Mas a gente colocou aí Algumas partes aí Tomara que fique, né mano? Vamos torcer aí pra que continue Então vamos que vamos, né? Não vai ter Uma mudança radical Nessa moto Porque É transparente, mano Então vai ficar basicamente Mesma coisa Entendeu? Do mesmo jeito, né? Não vai ter detalhes Nem nada Né? A gente colocou também Uns adesivos No painel Né? Botou um fumezinho Bem clarinho Que eu vou mostrar pra vocês aí Né, mano? E é isso, beleza? Então vamos que vamos pro vídeo Vai ter muito mais coisa aí pra vocês Hoje nesse vídeo E fica até o final, tá? Tamo junto Muito obrigado Você que assistiu até o final Tchau Valeu, mano Beleza? Tchau Pronto, rapaziada Fizemos aí, mano A motona Ficou legal, hein, mano? X3Z, mano, parceiro 250 Linda, né? 2021 Pesco uma motona, velho Aí veio aqui, ó Chegou aqui pra nós novamente Aquela brush lá, ó Pra gente terminar, né, mano? A gente botou aqui, ó O adesivozinho Né? Da caveira Aquela gravadinha Ele pediu Pra gente imprimir Pra gente imprimir Aí, ó Nessa imagem Foi ele que mandou pra gente E a gente botou Um transparentezinho 08 por cima Que é pra dar aquele Destaque, né, mano? Aquele brilho Porque o carbono Ele é fosco, né? Então dá aquele destaque Legal, mano Ó, em cima do carbono É brilhoso Entendeu? E a lateralzinha E aqui a proteção de escape Desse jeito aqui, ó Daquele jeito Ó, mano Como ficou lindo, velho Proteção de escape Pernambuco Ficou da hora, hein, mano? Então tá aí, ó Um brozinho Daqui a pouco a gente vai buscar E ele aproveitou, gente Pediu, ó Pra gente fazer, né Essa frente aqui, ó A cara Do farol E o paralama De transparente Beleza? Ele botou também Essa imagenzinha aqui, ó Que ele pediu, né? E, ó Vê a diferença, mano Não sei se vai dar pra vocês verem Mas aqui É a pintura original Você vê aí o brilho, ó Que já tá um pouco fosca já Agora vê A cara do farol Ó o brilho A diferença, mano Olha isso Ó, paralama Ó o brilho Tá com transparente, tá? E aqui, ó Sem transparente Sem transparente E com transparente O brilho é outra coisa, mano Ó Você pode ver que tá mais brilhoso Essa parte aqui, ó Do que essa daqui Então aí, ó Isso aqui é a prova Que o envelopamento Sim, ele dá brilho E dá mais vida a moto Entendeu, mano? Sua moto já tá com a pintura Já um pouco Né, mano? É lógico Não tão queimada, né? O transparente também Não vai fazer esse efeito Na moto muito queimada Mas Se você tá percebendo Que sua moto já tá com O vermelho Um pouco já mais apagado Não tá o brilho Que tava antes Vou dar um transparente Em cima, mano Já é uma boa opção Entendeu? Pra tua moto ficar Naquele pique, né? Aquele brilho legal Quando passa cera, mano Fica mais top ainda É isso, ó Tá aí E a titãzinha tá ali, ó Por enquanto Ainda não mexi mais nela Mas Em breve aí Eu vou estar Na continuidade Ao projeto dela Então é isso, rapaziada Tô aqui esperando O dono da broia chegar Né, mano? E assim que ele chegar A gente já larga, né? É isso Tô aqui de boinha Respondendo a galera Aqui no Instagram Beleza, mano? E, ó Vai vir novidade aí Pra vocês, beleza, mano? Principalmente Pra quem For fazer o curso Com a gente Então, ó Em breve Vai ter novidade Eu acho que no próximo vídeo aí Eu vou estar informando Pra vocês Eu acho Então Não perdem não No próximo vídeo não, tá? Novidade aí Principalmente Pra quem For fazer o curso Com a gente Beleza, mano? Então, cara Vai ser show Beleza? Vai ter alguns privilégios A galera aí Que vão fazer o curso Com a gente Ok? É isso Então vamos esperar a galera aqui Chegar pra gostar A moto aqui E é isso Vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado No mesmo adesivo Eu ainda não consegui montar Tá aqui, ó Comecei a montar, mano Já tá até em outro dia Não conseguindo terminar Porque Sempre chega serviço aqui pra gente, né? E a gente não tem tempo Mas já tá tudo cortadozinho aqui O preto, o branco Né? O laranja É E eu vou montar aqui Pra vocês verem Como é que Vai ficar Beleza? É isso Tamo junto No próximo vídeo Eu já mostro pra vocês aí Valeu, gente Até a próxima Tchau